Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe. O cabrito morreu. É sentido essa raça sangue. Esse leite é todo dela? Não, já foi dessa outra. De um leite cada uma. Cada uma, né? E se aumenta o leite Juninho, até em quantas crias? Eu sei que vaca até na terceira cria disseram que aumenta o leite. Pelo que eu vejo que acaba na segunda, ela já dá uma disparada. Aumenta mais, né? É porque ela está se formando, né? Novinha já, a primeira muda agora. Aí você já completou tudo isso aí, não foi? Gastrei, não foi? Eu só tirei de um peito que o outro está cortado, aí eu boto o cabidinho. Aí tu bota, rapaz. Para que está cortado, tu bota as pombadas passaduras para criança. Aqui eu uso muito a barbosa. Agora essa pomada, tanto é baratinha, como é rápida. Ou seja, na hora que tirou o leite, bota. Ternou o tirou o leite, já bota já. Aí é rápido demais. Aí quando o cabidinho, bota. Quando o cabidinho mamar, o cabardinho tira. O cabidinho bota a pomada. Esse daqui vai ser chofer. É mais chofer, né? Tem algo aqui, bota no inventário. Essa cabida escapou ela de morrendo dentro do estúdio. Ela pegou uma infecção de cálcio. Pegou um bico, um barilho e outro lado. Tem que ter cuidado, né, gente? Aí quando a gente começa a me dar remédio, eu tive que escapar ela para uma terra do fundo. Eu trouxe elas agora em fevereiro. Aí tu tira o leite com elas soltinhas assim, não tem problema nenhum, não. Não? Acho que eu só tive de uma amarrada, que a bicha é meio... ...cocente. Aí tem um no caso que tu amarra, né? É, só ela mesmo. E essa ali da ponta dela. Ô Juninho, e o capinhaçu teu, como é que tá? Tá bom? Vai lá, tá, amigo. Eu vou ver se eu plantei ele em cima, no roçado. Comprar um motorzinho bom, que eu aboar, sabe? Aí no caso tem que comprar um motobomba, né? É. Aí tu tá com quantas cabras agora em lactação? Entre as nuvilhas e as cabras mesmo? Isso é 12, 3, 6, 9, 10... 12 cabras. 12 cabras. Essa aí tira, tira, facilita, né? Essa daí fica logo em pézinho. É. Vai ter que acabar aqui com 5 pra 6 meses já dando ali. Isso tudo indo, bicho? Já. Aí já tá abaixando, sabe? É, vai baixando, realmente, vai baixando. Ó, a minha vaca tá com 5 meses de amorja agora, esse mês. Segundo o cara que foi dono. No final desse mês, dia 29, ela faz 5 meses de amorja. Aham. Mas assim que ela pariu mesmo, eu acredito que já faz muito mais tempo. Porque ela vem sem bezerra, não tem como cá pra saber, né? Sim. Mas... Supô... Ela deu 9 litros de leite ontem, coado. Mas aí ela dava mais, sabe? É porque a raiz tá diminuindo, né? Aí eu desenhei. Aí eu desenhei mais uma de manhã. De manhã, né? É. Boto pra uma de manhã. Agora eu tava dando dor de barriga demais, porque é muito leite, sabe? Aí eu tenho que... A pequenininha mesmo, eu tiro o leite. E não é o leite da... Existe, né? Porque não é o leite da mãe deles. É, mas é porque é leite demais mesmo. Mas você já percebeu isso? Já, mas eu acho é porque divido... Eu divido assim, sabe? O bezerro já passou dor de barriga. Mas se deixar pra encher o bucho, porque... Uma vaca que dá... Mas eu tô entendendo. Mama demais, já me ofende. É, eu bebo... Cada um bebe 5, 6 litros de uma vez, né? Acho que é muito leite. Mas a barriga deles é fraquinha, gente. A barriga deles fica estourando. Tem hora que ele sai parecendo um caçote. O bucho não tem muito mundo. Aí sabe o que eu faço agora? A pequenininha, quando eu... O dia de eu vender... Aí eu vou... Botar ela pra... Ficar mamando só um pouquinho quando eu tiro o leite. Sabe? Ela tá mais fortinha. Aí depois que eu vou liberando pra mamar mais, sabe? Tô entendendo. Porque ainda vou tirar mais leite. Dois meses dela é o tempo que ela, né? Aham. Isso também é o leite da mãe, né, gente? É. A de... A de... A de manhã aí ela mama... Mama de... De manhã dois peitos. E de tarde em três. De tarde eu tenho só um pouquinho. Só pra botar pra cachorro. Aquela vaca minha... A rede da narração dela direitinho. Ela ainda dá uns treze litro ainda coado no dia, sabe? Aham. Agora ali já é leite de garrote. Tu sabe como é leite de garrote? Leite de garrote é porque o leite... Como é assim? Leite de garrote? Tá entendendo? Sim. A vaca faz tempo que pariu. Aí quando ela demora... Aí o leite não vai ficando... Mudando a cor, né? E é? É. Ela pode não tá mojada. Mas se ela tiver com... Faz dez meses que pariu, o leite não é mais forte. Aham. Aí vai ficando forte. Vai engrossando o leite. Aí o queijo fica amarelo. Aí o pessoal chama... Queijo de garrote. E é? Mas é porque a vaca faz tempo que pariu. Tá entendendo? Ela já faz tempo de lactação. É. Faz tempo. Aí a vaca lá minha lá... Acho que já faz o quê? Uns oito a dez meses que ela pariu. Pelo jeito assim do leite. Que... Que o homem disse que ela dava trinta e dois litros no auge dela, sabe? Uhum. Aí se ela tá dando uma média de doze, treze no dia todo... A raça é uma girolanda, né? É. Ela é uma girolanda. Ela é mansa, isso? Ela só tem uns aços pro rei. Porque já dá puxa da raça gi, né? Não, velho. Tá foco gorda. Hã? Gorda é massa menina. Também vi chá aeronais. Só vai botar ela na cama agora. É mel de rapadura. É. Acabou. Você tá comendo mel de rapadura. Porque ela tava enjoada com medo. Aí eu botei mel de rapadura e ela voltou a comer, sabe? É. Abusa mesmo. É, mas agora tá comendo mais baixa de agaroba ultimamente. Mas eu... Aí eu peguei um saco de raça essa semana aí. Vamos dando raça, uma baixa de agaroba. Pois é, aí eles chamam leite de garrota. Aqui nessa região, né? Uhum. Pelo menos lá em Cubatinho aí faz sentido mesmo, né? Porque um leite de uma vaca, de uma vaca com 30 dias é uma coisa. E uma vaca com 10 meses depois que ela pariu é outra. A mesma coisa é uma cava dessa. Tá entendendo. É. No caso aquela que você deu, eu tava com 6 meses. Na loja já é leite de... já é leite de quê? De bode. De bode. De bodete, né? É. Essa semana eu quase não parei, rapaz. Trás de uma cava de chicorzório. Se soltou, foi? Estava. Tem um cachorro aí, ele pega, sabe? Esse... Aí... Eu andei... Andei, rapaz. Andei por aí, por todo canto e não achei. Ele ia achar a cabra lá em Antônio. Eu vi uma do cabra lá do... Será correndo e segurando. Ela tô segurando onde? Pega pelo pé e segurando. Pelo pé, né? Aí a de... Esqueci o nome do homo agora. De nação. Ó, tá vendo? Sim. Ela tem essa... Essas cimas. Isso em vez de quê? É. Aí não achou a cabra não? Quem achou foi ele, sabe? Sim. Porque disse... Os meninos viram por aqui. Aí eu não... Não fui pro Antônio Josias. Não. Se vira eu vou por aqui, né? É. Aí... Ele achou. O Antônio Josias tinha pegado. Não é bom cachorro assim, né, Vinho? É. Serve demais, né? Mas isso é tu... Isso é ensino ou aprendeu sozinho? É porque aqui... Sempre tem... Nós botamos nos bichos, sabe? Aqui sempre eu botei cachorro nos bichos. Agora é do canto. Pra ele não ficar safado e amarrado, sabe? Porque eu não deixo solto não. Soltou só na hora de pegar, que nem na ação fez. Soltou e ele pegou a cabra na hora, pra nós... No dia que ele foi vender. Tu viu aquelas cabras aí que eu filmei? Arrasando, né? Foi porque eu não filmei. Ele não filmei. Ele soltou o cachorrinho pequenininho, rapaz. O cachorrinho correu, correu... O chacaba foi se embora e só foi segurar ela. É... O bode é bom de pegar com o cachorro. Agora o rei não. O rei ela... É do rei, né? Tem força demais, né? Força ela não... Porque o bode é a cor, sabe? Briga... O rei não. O rei não tem freio, não. O que for de seca, ela ralha errando tudo. É... O rei é meio doida mesmo. Ele sempre foi... É dele mesmo, hein? Foi dele mesmo. A natureza dele mesmo. É esperto demais, né? O... Não sei quanto é que tá, não, o preço de... De carne de carneiro, não. Peço que é de 22 e é de 20 pra cima. Depende da qualidade da carne também, sabe? Também. Eu ouvi falar que lá no ligeiro era 25. Não sei se... Mateus... Sabe por que tá subindo, gente? Porque ninguém quer criar mais, não. Os cachorros não deixam. Eu deixei. O povo não tem um pensamento, sabe? Eu tenho uma vontade também de fazer um confinamentozinho de carneiro. Comprar os borreguinhos magro pra ajeitar, sabe? Sim. Agora eu... Eu acho mais rada-ovelha, rádio. Vender os borreguinhos pra rebrotor. E os que não der pra rebrotor, vender pra peso, né? Tô entendendo. Pra carne. Já cabra assim, eu não tenho vontade de criar, não. Porque eu não tenho tempo, não. Eu tô entendendo. E eu tenho que estar ali dentro. Eu tô entendendo mais, né? As vacas lá que eu tava criando. Mas aí não tem. Porque eu tenho que estar ali dentro, né? Aí eu saio de madrugada, chego de noite. Saio de madrugada, chego de noite. Aí muitas vezes... Ontem mesmo a gente tirou o leite da vaca, ontem de noite. Porque... A correria, sabe? A gente sabe o leite é tu, né? É. Eu vou buscar o leite. Aí eu vou tirar de noite. Seis horas, seis e meia da noite. Aí sete e ontem entregueram aí, ia dar sete e meia. Antes de fechar, eu já tava lavando o bode já. Aí, velho. Porque fez sete e meia fecha lá. Agora eu acabo com doze cabrinhas dessas. Né, gente? Tem na palma, tem no tudo. É uma feira garantida, sabia, gente? É. Essas minhas aqui, elas não estão comendo nada, não. É só a ração de tarde. A ração é pouca. Olha, como assim ela é sua, você tira o leite na hora que quiser, né? Não precisa trabalhar pra ninguém, né, gente? Não, é. Se você dizer assim, vou tirar todo dia de oito da manhã, todo dia de oito tira, né? O importante é tirar naquela hora certa, né, gente? É. É bom demais, rapaz. E a cara vai ter uma vantagem, ela come muito pouco. É verdade. Além dela comer pouco, ainda ela passando o dia todo mastigando, olha aí. Aqui, ó, remoendo. Eu solto, não tem nada no mato, não. Tá caindo na barriga, mas é pouco. E arruma de bicho, tu vai arrumando de gatilha. Não. Tem muito, né? É. 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 É, rapaz, até vindo pra ir pra ali, ó. Só fui pra lá, apareceu. É, rapaz, né? É. Aí, o cabo com as cabrinhas, dando a ração bem certinha. Tô fazendo o trajeto todinho. Agora, a procura no vidro de cabra é muito grande, né, gente? É, é mesmo. Se tu abrir a boca, tu fica sem uma cabra aqui, não fica? Sim. Se eu vou vender, já era, né? Sim. O cabo ligou pra mim atrás do que eu arrumasse. Pra vim buscar aqui, de Recife. Quanto de nação... Tá difícil hoje, né? Tava mandando tu arrumar coisa se pudesse, foi? Quanto se pudesse. É arrumar 100 e vim buscar 100. Eu vim mesmo. Eu vim mesmo. E o filme é de nação. A de nação, ele pediu 5 mil nas três de Las Brancas. Aham. Os cabras, se ele é doido, ele vende nunca. Eu disse, meu amigo. Oxe, não deu só tempo pra fazer o vídeo e vendeu as cabras. Vende? Vendeu as três cabras. Na mão só. Porque ele tirou... As cabras tinham acabado de parir, soltas no mato. Ele não dá ração. É que ele não é um velho de cabra. Eu acho que ele apanhou por acaso, assim, né? É. Em troca, né? É. Aí encheu os barão de leite. Não as cabras daquelas não concentradas, não é não, gente? Pé Deus, meu. Eu tava conversando com o Pablo, de Formiga. Eu até lá, semana. Aham. Aí eu vou a semana que vem lá, se Deus quiser. Ele disse que o leite vai subir pra 4,12 o de cabra, né? É. A tendência é subir agora, gente. Aí... Eu ia lá. É porque hoje eu ia pra Pedra Lavada, uma pega de boi, sabe? Aham. Aí foi... Deixado pra janeiro. Tem... Parece que é 12 garrotas de melódia pra pegar lá. Aí eu vou... Filmar, né? A pega de boi lá. Aham. Mas só em... Só em janeiro agora. Aí eu disse que eu vou lá em junho. Que é a hora que eu tiro o leite. Mas deu certinho, não foi? Aham. Ei, mas tá bonito pra chover esses dias, não tá, junho? Tá. Foi essa semana. Passou uma... Foi que nem o outro. Uma nuva aqui, menino. Que era cada pinto. Eu vi. Foi antes de ontem. Foi eu aqui. Foi antes de ontem. Parece que pegou pela rua ainda, pelos campos. Aí ontem eu fui... Lá no tanque. De tarde. Peguei uma churralinha em Marcelo. Grande, viu? Vem sacabando tudo. Mas ligeira, sabe? E você passou lá em casa... Era arrancando as telhas. Feilhama ali. Era arrancando as telhas, menino. Isso. Uma nuva só. E sabe que... Só mesmo que passou. Aqui é... Perto da rua. Uhum. Bode é teu servidor. Ele tá comendo as varas da seca aqui. Isso não é fome não. Que ela come ração. Isso roi tudo no mundo. Bode é... Não perde tempo não. Tu dá remédio de vermelho... Só quando precisa? Ou tu tem as datas certas assim? Eu dou dois vezes por ano. É. Tipo assim. No começo do inverno nem no final, é? É. Tipo assim. Eu suponho... No mês e no final. Do ano, sabe? Sim. Ou no começo e no... Varei. Porque as minhas... Eu sempre... Eu não vacino tudo uma vez, não. É parindo ou vacinando. Parindo ou vacinando. Mas elas param assim. Elas param mais ou menos na diferença de um mês, sabe? Ei, mas o certo assim que elas param, eu dá lá o remédio de anemia, né? Eu dou o remédio de vermelho e o fevo. Ei, porque... Aí da outra vez eu já dou o remédio... Quando eu repito, já dou o remédio de vermelho e o modificador, sabe? Sim. Porque puxa muito o leite, né? Eu dou o modificador agora o novo e já vem com o fevo, já. É o que ele me disse aí. Como tu sabe o nome dele? É o que eu... Comprar aqui, não sei se é da Vale. O pessoal tava me perguntando, mas eu vou te perguntar algo. Eu que sabe o que tem lá. É o modificador que já vem com o ferro, né? É. O animal abre o apetite, né, gente? É bom demais. Quando mal tiver... Sem querer comer tudo, ele... Bota pra funcionar do mundo. Eu apliquei na minha vaca, viu? Chamehagungurou. É bom. Ajudou, deu. Foi aplicando, foi 15 dias. Na vaca ficou outra, viu? Eita, a derramagem. Essa cabra é boa de leite. É a melhor cabra que tu tem, né, gente? É. Essa cabra já chega a tirar acho que mais de 5kg de leite, né? No dia? 5kg de leite. Supor que quando ele subir pra 4 e 12, uma média de... Uma vez tu vem aqui, ela tinha dado a 5 da cria. De tarde, eu tinha tirado... De tarde, ela deu mais de 2 litros. Eu enchi a garrafa, ainda ficou o leite na caneca. Negócio pra mais... Se não, 1 litro. De tarde. Supor, do jeito que leite vai pra 4 e 12, 1 e 1 acaba dando 5 litros. É difícil não acabar dar 5 litros, mas tem muitos também, né, gente? Tem. Que os cabra seleciona. Ela dá um lucro de 20 reais por dia bruto. 600 no mês, né, gente? Vamos dizer que ela coma 150, né? Uhum. Sobra 450 pro cabra, né? A cabra dessa tem as comendo muito volumoso mesmo. É doido. Você é porque eu não como muito volumoso, né, gente? Não, eu dou só uma ração. Eu tiro leite só uma vez. Se fosse que nem lá no meu soro, no piquete da palma, hein? As cabras lá sarrotando palmas. Já não as ouveias, viu? As cabras de ouveias berram. As minhas dentro da palma não berram, não. Tem. 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 É só uma bizava alça com carneiro? Eu só não apanho outro, porque senão eles matam. Tô entendendo. Vamos separar, né. Eu vou ver. Eu vou ver se... Aqui já começou a to enxetar as ouveias, sabe? Como elas eram muito magrinhas, elas vão entrando no cio de pouco, sabe? É. As cabras ficando mais fortes e vai enxetando. advanced tartar toma crias, né? Eu ia já tomando crias. Olha, tem um lá que tem um seu cais. Vocês combinedam mais doenças com a azuleira bruto? nós botemos o Chucai porque falava, não entende muito, sabe não entende muito disso não a gente já botou o Chucai nela porque ela não vinha, sabe mas ela não vinha, porque não aguentava botar pra chegar em casa e a distância é de 200, 300 metros pra casa ela não aguentava ir pra casa não ela se deitava cansada, aí eu botei o Chucai pra achar ela, né só acredito que ela engorou tanto e já tomou cria isso num mês e dois meses é por isso que os caras gostam de servir a carneira, né porque é ligeiro, né ela é rápida demais pra engordar tem uma minha ali que eu pego 200, que já vale 400 você acredita? acredito e tem dela se você botar 450, eu não vendo não acho que eu comprei tem uma branca que é mimosa demais, viu pode é mais ruim de pegar pesa agora o carneiro é verdade eu comprei, não comprei não eu ganhei um aí de raio veio com anemia sem comer, a cabeça só tinha a cabeça, a cabeça inchada a de remédio de verme, o ferro comecei a dar ração mas tava um bichão danado e outra coisa, agora os cabas dizem qual o remédio de verme que você dá às suas ovelhas? não eu cheguei lá aí Isaías lá eu comprei em dinheiro eu comprei tudinho na verdade eu comprei tudinho eu peço do mais barato eu não olho nem as marcas não porque eles me disseram uma vez e é verdade até o Hugo disse também enquanto o remédio barato mas não todo o remédio sabe eu tô entendendo por supor, o de ver mesmo tem um que é barato que não tem nome aí os cabas vendem barato tá ganhando nome, né é e os bichos são bons mesmo eu não sei o nome mas eu digo não deu mais barato aí é bem aquele dentro da razão porque o Envomec já é muito mais caro o Envomec, meu amigo o bicho que é fraco ele bola pelo chão é que é tão em irmão Doutor Marinho tá explicando tem uns deles que tem a porcentagem maior sabe eu tô entendendo tem que olhar a quantidade que tem de remédio para ver você olhar lá a base dele a composição dele aí vê o Merminho só muda o nome eu sei que eu comprei uns lá bem baratinhos foi bater e valer isso foi dele tapar mas eu vi se transformou aí peraço bate o leite aí dá uma média de 10 litros não dá assim coado é porque tu vai tirando devagarzinho não tem espuma, né aí dá mais quando o leite subir mais um pouquinho vai dar uma média de 50 já o leite tá aí, né quando eu boto no bar eu tiro só de de tarde o leite é pouco de tarde é de 3 cabras aí dá 18 lá aí barão de leite aí tu leva lá que aí tu vai vir aqui ainda vem mostrar o cabrito juninho tu tem cabrito pra vender também tem, já tem só os machos, é? é aí a partir de quanto? aqui tem a partir de 200 pronto tu não tem telefone decorado não, né juninho? tem, mas tem aqui posso pronto, desde aí juninho, aí eu contei no total entre macho e fêmea bem muito, hein aí a raça desses cabritos que raça é juninho? aqui tem mais mais tos, né mais tos, né aqui lá é misticia mas se mais barato é porque é misticia tem gente que não quer mais pra ler, sabe sei aquele cabrito ali muito boa tudo bom vai juninho diz aí o telefone aí 996-640-663 pronto, fala com o juninho e seu telefone teu mesmo, né? é, eu mesmo tu quer repetir uma vez? já sumi não, mas deixa aqui eu ali em casa e qualquer um outro jeito botar na tela se não me pegou pode ver diz aí 996-640-663 pronto, fala com o juninho isso aí valeu juninho muito obrigado, viu? esse dá ali tudo bom tem que ter isso aqui também, né esse aqui tá bom de vender, né tá liga, sai do preço com o juninho, viu mas aqui já tem dois vendidos já tem dois vendidos, né isso, mais curto só pra aquilo ali tu pode jogar o preço daquele ali é a 500 é a 500 é grande, né isso aqui daqui a dois meses já tá servindo aí já tá vendido e aqui tá vendido, né já, esse aqui outro, eu tinha outro já entreguei o outro ó, gente pra poder ter caba boa de leite tem que ter um reprodutor bom pra fazer as cabitas, né gente deixei e muito obrigado juninho e o pessoal desculpa, nós que não vai entrando no assunto de caba falando de vaca falando de UV é porque já vem e falta assunto, né juninho é isso aí fica todos com Deus se inscreve no canal de Universo deixa o like compartilha e peça seus amigos pra se inscrever no meu canal pro meu canal aumentar pra mim aumentar meus trabalhos sociais se Deus quiser verdade nós vamos começar a fazer o trabalho social com criança agora em janeiro ir fazendo com gente doente pra quem não tem casa viu e valeu fui